Todos os clientes que possuem processo produtivo de industrialização podem se acreditar do ICMS? E a verdade é que não. Nem todos os clientes que possuem processo produtivo de industrialização podem se acreditar do ICMS. Tá certo? Mas como assim, Anderson? É o seguinte, para você não gastar tempo prospectando o cliente errado, é preciso conhecer os regimes de tributação que podem se acreditar do ICMS. Só que, o que é regime de tributação? É um sistema que estabelece a cobrança de impostos de cada CNPJ, de cada pessoa jurídica, de acordo com o montante de arrecadação. E o que a gente precisa saber é o seguinte, que no Brasil existem esses três principais tipos de regime tributário. O simples nacional, lucro presumido e lucro real. São os regimes tributários que quando uma empresa vai ser constituída, ela vai optar e aí é uma consultoria contábil. Olha só, apenas as empresas enquadradas de tributação, lucro presumido e lucro real que possuem processo produtivo de industrialização é que podem se acreditar do ICMS sobre a energia elétrica.